Vão ser dez anos e que tu vais ver, vão ser dez anos e que vão ter transformações políticas tão, 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 como é que eu vou explicar isto? Tão fraturantes como os períodos entre o mais de 68 e a descolonização. Estás a ver o que eu estou a dizer? Ou seja, foi aquele período que tu viste mais partidos a aparecer, mais crispação política e gênesis partidária, que durou até hoje. E eu acho que isto é o segundo fenómeno que vai acabar com isso tudo. Tu vais ver partidos, que eram partidos do chamado Arco da Governação, desaparecer. Desaparecer. Há alguns deles em que eu e tu votámos. Vão desaparecer, vão deixar de fazer sentido. Há um deles, que não vale a pena estar a dizer o nome, basta olhar e ver se que ele se está a desmoronar, e está a desmoronar-se à nossa frente. É do partido com maior importância da Arco de Governação dos últimos 15 anos ou 20 anos em Portugal. Vai desaparecer. Vai ser reduzida uma nota de rodapé em 10 anos, senão se vão mudar completamente. E se mudar completamente vai mudar o que era, portanto, o que ele era, ou o que ele era, pelo menos há 8 anos atrás, vai deixar de existir. Ponto. Ponto. Ok? E mesmo nos Estados Unidos, que é constituído por dois grandes macro-partidos, essa transformação está a constituir. O partido, o partido que supostamente elegeu o atual presidente dos Estados Unidos, arrisca-se a desaparecer, pelo menos como ele era. O partido republicano, no que ele é, no que ele deveria ser, o partido republicano do McCain, vai desaparecer. Vai ser tomado por outro partido republicano que existia lá dentro, que é este partido republicano dos Red States, que agora nós estamos a ver acontecer. E isso não representa o que era supostamente o partido republicano. O partido republicano tem outros valores importantes para a discussão política lá dentro, que vão desaparecer, vão ser tomados para o lado por esta coisa meio estapafúrdia, de braços no ar e de soundbites e de inverdades, percebes, em nome da projeção do medo e de voltar a coisas muito basilares, como o medo dos estrangeiros que vêm invadir o nosso país. Então estamos a voltar atrás, à base da desinformação e destes clusters, destas bolhas.